Esta vontade coletiva e originária, diria mesmo carismática, de se construir uma união em busca de uma autonomia que promova a plena cooperação em diálogo e sentido de corresponsabilidade com o Estado, com a Igreja e a sociedade, é seguramente a marca de ADN destes 40 anos que o incontornável Ferreira da Silva, em curiosa síntese, divide como história em três fases ou três períodos, dizendo ao Padre Vigílio Lopes, o fundador, como criar o sonho, ao Padre Vítor Melichias, como realizar o sonho, a Manuel de Lemos, cabe consolidar o sonho e que bem acrescento eu, eu lutei feito, liderando em dinâmico e criativo o processo de expansão e de modernização. Parabéns e obrigado, Manuel Lemos, este nosso diálogo de abertura e de comparação. Misericórdias, marca de solidariedade.